Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é conteúdo recorrente por aqui e a periodicidade é mensal. Como eu já pinto há muitos anos, tenho um canal, é natural que eu tenha um número maior de livros para colorir que algumas pessoas. Então acontece de eu ser procurada com frequência por pessoas que estão buscando livros com imagens específicas. Perguntas como Aninha, onde eu encontro imagens de bicicletas para colorir, onde eu encontro imagens de balões e assim por diante. A partir destes questionamentos é que surgiu a inspiração para a criação deste conteúdo. Então mensalmente eu volto aqui com um novo tema e apresentando livros para colorir com imagens dentro da proposta. Hoje eu vou apresentar 10 livros, mas obviamente existem muitos outros. E vocês também podem buscar o tema do vídeo de hoje nos livros que vocês têm. É um exercício muito interessante. Como estamos próximos da primavera e sei que muitas pessoas gostam de colorir imagens combinadas com as estações, separei livros que possuem ilustrações para este momento. Aqui na descrição vai ter todos os links dos livros que eu encontrar. Pode acontecer de eu apresentar algum livro que seja antigo, que seja raro e que eu encontre mais disponível para vocês comprarem. E por que mostrar um livro que já é raro, que não está mais disponível? Porque muitos que passam por aqui vão ter este livro e eu quero prestigiar os livros que vocês já têm aí na estante. O objetivo do vídeo não é gerar um desejo de consumir algo novo. Não é isso que eu quero fazer em vocês. É que vocês conheçam de forma um pouco mais detalhada os livros que vocês já possuem. E que, por ventura, talvez vocês não tenham percebido que ele, apesar de ser de um outro tema, possui também imagens de primavera. Que é a estação do ano que se inicia após o inverno e precede o verão. E é tipicamente associada ao reflorescimento das flores. É uma época mais alegre, com muitas cores na natureza. E eu separei cinco livros nacionais e cinco livros importados para apresentar para vocês. E começo com aquele que foi o meu primeiro livro de colorir, da Turma da Mônica. Onde a ilustração de capa já está dentro da temática de primavera. E esta imagem aqui está disponível no livro, é a ilustração de abertura. Eu já colori esta imagem em um outro livro que eu tenho. Foi o primeiro, realmente eu comprei, porque depois eu comprei mais um. Porque este livro é um daqueles que já é raro, difícil de conseguir. Então, quando eu encontrei um disponível, eu não pensei duas vezes. E garanti um outro livrinho desse, porque eu gosto muito dessa turminha. Este livro aqui, ele tem as folhinhas brancas, lisas, com uma gramatura aproximada a 120. E é um livro realmente muito gracioso. Traz os personagens em diversas situações. Então, sim, é possível adaptar este livro para temas variados. Inclusive, para a primavera. E a minha imagem escolhida para esta estação foi esta aqui da capa da Mônica, junto com o Sansão, em meio a um jardim muito florido. Próximo livro também é de uma personagem que eu amo muito, a Minnie. E tem aqui uma ilustração tão lindinha, muito primaveril, que é esta aqui, deste close da Minnie. E toda emoldurada por flores. Então, dá para fazer uma ilustração bem colorida, bem alegre, exatamente como é esta estação. Este é um livrinho que traz personagens variados da turminha da Lhama. São 100 páginas para colorir. E aqui tem uma joaninha, em meio a flores. E joaninha e flores combinam muito com primavera. As folhas são brancas, lisas. Aqui na contracapa diz a gramatura. Então, esta aqui eu tenho certeza de falar para vocês, que é de 75 gramas. Bem como deste livrinho aqui. Este livrinho aqui também são folhinhas de 75 gramas, offset. Está escrito aqui no verso do livro. Todos os livros deveriam ter este compromisso, né? De trazer a gramatura das folhas. Aqui, Casinhas Encantadas, da Heloísa Rupismun. Este livro é fofo, do início ao fim. E eu separei esta casinha que eu acho muito, 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 muito a cara da primavera. Olha só, a janela em formato de flor, muitos passarinhos e borboletas. Essa moldura toda de arabesco com flores. Um verdadeiro encanto. Encanto também é a folha deste livro, que tem uma gramatura super alta, 180 gramas, branca lisa. Um livro caprichado demais. Uma edição, assim, primorosa da Helo. Falando em edição primorosa, tem este livro, que eu sou apaixonada por ele. Que livro lindo, com uma folha de excelente qualidade, gramatura alta, algo em torno de 180 gramas, com textura, amarelado. Um encanto de livro. Ilustração em apenas um lado da folha, porque no verso tem uma fichinha para ser preenchida. Porque a proposta deste livro é que as imagens sejam dadas de presente. Então, tem um picotezinho, e por isso aqui no verso é pautadinho, para que possa escrever, enfim, a mensagem. E olha que graça que está esta menina passeando de bicicleta, com o seu bichinho de estimação, em meio a muitas flores, e um cestinho cheio de flores, bastante flores em volta, e também borboletas. Acho muito primavera essa imagem. Agora eu vou iniciar os cinco livros importados, que eu separei. Lulu Maio sabe fazer coisas fofinhas. E olha essa ilustração desse ratinho, carregando um buquê de flores, que é quatro, cinco, seis vezes maior que ele. Achei lindinha demais essa ilustração, e acho que realmente combina com a primavera. Os livros da Lulu têm um tamanho menor, um tamanho colegial, as folhinhas são brancas lisas, com uma gramatura aproximada de 150. Edições bem caprichadas, e o traço da Lulu é muito peculiar, muito distinto, um traço que eu gosto bastante. Ah, esse livro de gnomos podia ficar de fora? Acho que não. Então, ele traz também ilustrações que são a carinha da primavera, e olha esta ilustração aqui dos gnomos, em meio a um jardim, e muitas flores. Eles estão cuidando dessas flores. Tem aqui a colheita de flores, colheita de cogumelos. Essa ilustração é lindinha demais, gente. Até o sol está sorrindo. Ai, essa abelha, que fofinha que ela é. Não, uma ilustração lindinha, com certeza, muito primaveril. Johanna também vai participar. E eu achei essa ilustração tão a cara da primavera, por conta desse rodapé com o girassol. Essa fábrica de mel tão simpática, as abelhinhas. Olhei para essa imagem e, na hora, lembrei da primavera. Emeline Alberg tem esse livro com temática de conto de fadas, mas tem imagem para a primavera. Essa imagem eu acho muito linda, com esse regador, repleto de flores. E eu ainda tinha marcado mais uma... Muitos livros têm mais de uma ilustração com o mesmo tema. Eu acho que esta ilustração aqui também, da garrafa com as flores dentro, é muito a carga da primavera. Então, acho que dá para ser perfeitamente usada para ilustrar, celebrar a chegada dessa estação do ano. E vou finalizar o vídeo com um ilustrador que é polêmico. Muitos gostam, os outros nem tanto. Esse aqui é um livro de coletânea. Então, é muito legal, é um livro que pode ser uma boa porta de entrada para quem quer conhecer o trabalho do Kirby, porque traz imagens de livros diversos. É uma coletânea que ele fez. E aqui, no início, ele prestigiou alguns artistas que coloriram imagens de sua autoria. E tem uma imagem aqui, que apesar de ser de um tema que para muitos pode ser sombrio, que é aqui uma caveira. É uma caveira muito colorida, com muitas flores. Então, poderia ser uma caveira na primavera? Na minha opinião, poderia. Tem até uma abelhinha sobrevoando aqui. E essa imagem está disponível para ser colorida. Tanto nesse livro aqui, como no livro Imagem Morfia. A ilustração originalmente é daquele livro, e ele colocou aqui na coletânea também. Esse é um livro com folhas amareladas. Olha a gramatura, excelente. Algo entre 150 e 180 gramas. Esqueci de falar sobre a gramatura deste livro, que vocês têm curiosidade. Então, esse é um livrinho que tem folhas amareladas, com uma gramatura alta também. Algo em torno de 150 gramas. Penso eu que esta caveira pode, sim, ser muito colorida, muito alegre. E reverter essa imagem que a gente tem, né? De ser algo mais sombrio, mais obscuro. Então, uma caveira aí, com uma carinha de primavera, acho muito possível. Então, estes são os dez livros que eu selecionei. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também podem me sugerir temas para os próximos vídeos. Para quem ficou até aqui, obrigado pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag primavera, para colorir, para eu saber que você assistiu até o final. E marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado, eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.